Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho nas notificações, tá certo? Bom galera, o Bart acabou de confirmar que talvez o caso da Dona Lu chegue ao fim, foi encontrado sangue na escada, as buscas continuam, as pessoas ali ajudando, os vizinhos ajudando a procura da Dona Lu, né? Esse caso é que a polícia também tá fazendo um belíssimo trabalho, né? Nas investigações, a polícia civil tá de parabéns, a polícia militar e a todos os envolvidos aí, né? Na busca pela Dona Lu na mata, né? Inclusive, tem alguns cheiros, né? Alguns cheiros fortes, a gente não sabe se é animais que tem ali, se é pessoas ali enterradas, né? Mas a polícia segue com as investigações, segue com as buscas agora, né? E o Bart traz essa novidade, né? Que foi encontrado sangue na escada, na escadaria, aonde dá acesso à casa da Dona Lu. Galera, o que é que vocês acham? Será que a Dona Lu ainda hoje vai ser encontrada? Ou com vida? Ou sem vida? Qual a sua opinião, né? Nessa altura do capinonato, eu acho que ela não deve estar mais viva, né? Mas a gente segue na fé e na esperança que talvez aí ela seja encontrada com vida, né? Mas a polícia sempre aí trabalhando nas buscas, né? As pessoas também ajudando os vizinhos, ajudando a encontrar a Dona Lu. Mesmo com vida ou sem vida aí, os vizinhos sempre apoiando aí a polícia, o repórter também da TV Record e também o Luiz Bates tá de parabéns com a cobertura desse novo caso, tá certo? Galera, o que é que você vocês acham desse caso? Quem será, né, a pessoa que tava com a Dona Lu naquele dia que ela sumiu? Qual a sua opinião? Deixe os seus comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Qualquer novidade que surgir, a gente volta.